Com vocês, cá estamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje não vai ter informações de cultivo. Penso eu que não vai ter, porque a gente quando anda, eu quando ando a gravar, dou sempre alguma informação. Mas hoje vai ser em especial para conversar um pouquinho com vocês. Estou a gravar este vídeo um domingo à tarde. Não se pode sair de casa. É a lei que puseram por causa daquele lixinho que anda aqui a consumir todo o mundo. E então hoje vou passear um bocadinho no jardim e conversar um bocadinho com vocês. Uma conversa que eu também já vos devo uma explicação dessa conversa já há algum tempo. Se gostaram do tema e estão interessados em ver este vídeo, venham comigo. Então, vamos lá. Hoje não é para dicas. Simplesmente para conversar um pouquinho com vocês e a mostrar as minhas plantas, como é que elas estão a reagir ao tempo, ao outono. Não podemos dizer que é um outono seco, mas também não podemos dizer que é um outono chuvoso. Olhem que linda esta floração. Tenho que... Olhem aqui o meu... Olhem o bonequinho já está ali super coberto. Tenho que podar esta capitele. Costumo fazer isso no... No inverno... Na primavera, mas não vou fazer isso na primavera. Já deu floração, então eu vou fazer isso agora no inverno. Porque está a abafar outras plantas. E com uma humidade agora é mais... Não convém estar a abafar as outras plantas. Olhem, tenho que retirar outras, porque estas cresceram imenso. Depois eu vou mostrar e vou fazer aos poucos essa manutenção e vou mostrar para vocês. Sei que tem gente que gosta muito de ver a manutenção. Quando eu faço a manutenção no jardim. Olhem esta super, hiper, mega gigante. Lindíssima. As Fred e Ives estão com as cores espetaculares. Gente, eu queria-vos... Olha, quero-vos mostrar aqui... Eu sou assim mesmo. Estou num tema e já fujo para outro. Quero-vos mostrar aqui este... Baso. Foi uma seguidora e amiga. Posso dizer que é amiga. Que me ofereceu... Que ela fez toalhas. E já vinha com este... Haloé. E então o que eu ia dizer... Eu quero vos... Comunicar ou fazer um comunicado. Ainda não tinha feito esse comunicado porque os vídeos que têm saído já estavam gravados. A não ser o vídeo do Jardim da Dona Anavela porque fui lá. Mas não era vídeo para eu estar a falar disso. E então vou-vos falar agora neste vídeo sobre o meu resultado da minha biópsia à mama. Graças a Deus recebi o resultado no dia 20. E graças a Deus não é nada de maligno. Está tudo bem. É mesmo só vigiada. Aqui a seis meses volto a vigiar. E só uma vigia mais apertada. Olhem. Este sedum estava a morrer. Eu coloquei aqui, esqueci dele e ele está-se a dar muito bem. Para o que ele estava, está-se a desenvolver muito bem. Então, eu queria agradecer às pessoas que me mandaram mensagens privadas. Que se preocuparam comigo. Em especial, havia lemos. E eu sei o outro nome, mas tenho medo de errar, a confundir com outra senhora. E então eu vou deixar aí na tela. São doentes de oncologia e se ofereceram para me passar o contato de um médico. Bom, se fosse esse o caso que eu precisasse. O meu muito, muito, muito obrigada. Como eu costumo dizer, tenho o canal. À vista de outros canais, posso dizer que não tenho muitas visualizações. Os meus seguidores também reclamam que o YouTube não está a recomendar, que não recebem as notificações. Mas o que eu queria dizer é que tenho arranjado pessoas amigas e muito carinhosas comigo. E eu acho que não há nada melhor que isso. Olhem aquele peixe enorme que está lá. Também foi a Dona Julieta que me o deu. Tenho aqui o meu... Já está a fugir, eu ia mostrar o Marco, mas ele está a fugir, não quer aparecer. Dei uma pausa para ver o que é que o Marco queria, mas afinal não queria não. Só queria ver o que é que eu estava a fazer. Olhem o que é que eu tenho aqui. Capitel, Campo Frio, Varia Gata. Olhem que espetáculo aqui está. É um bozinho pequenino que eu comprei à Felizbeta Marques. Espero que ele vá a desenvolver bem. Aqui. Estas incríveis, todas maravilhosas. Já tenho a mostrar, mas há sempre pessoas que gostam. Aqui a minha mandala ao tempo. Mas eu não aconselho ter as mandalas assim com água depositada, porque elas são muito atacadas a fundo. Olhem aqui. Mais. A colmeia das minhas cromas. Estão lindíssimas. Aqui tem uma falhazinha, que foi uma que eu cortei para meter num ramo. No ramo das minhas boadas prata. Estão a ver? Como eu tenho que podar a Capitel. Tenho que chegar aqui e fazer isto. Olha. Vão a ver? E colar este... Tirar estes ganinhos, olha. E esta teta já está partida. Chegar aqui, tirar isto assim. Porque está a atrapalhar. E agora no inverno não convém as plantas estarem tão abafadas. Estava a dizer que não ia dar dicas neste vídeo. Só ia conversar com vocês. Mas como vocês sabem, eu quando ando assim no jardim, faço tudo e mais alguma coisa. Olhem aqui a minha crassa. Marco, o que é que dizes? Hã? O que é que dizes? Marco hoje está triste porque agora não se pode sair ao domingo. Ao domingo de tarde, nem ao sábado. E ele já está a olhar assim para mim. Como que é que diz? O que é que ela veio dizer? E claro, como não se pode sair, não se pode ir à namorada, não é? E ele está triste porque, pronto, não pode ir ter com a namorada. Olhem que brilhante. Corta isso. Ai, eu filmei, mas ele disse, corta isso. Pronto, já vou cortar este, cortei a parte que ele disse, corta isto. Olha, vou aproveitar para vos mostrar esta teta de descanso. Tem uma seguidora, a Greuza, do Brasil, que diz que terá descanso dela, que morre. Estava a morrer e eu disse-lhe que é normal no inverno. Olhem, Greuza, a minha estava super linda e agora também está, assim, a ficar feia. Ela veio a baixo na primavera. Estão a ver? Mas a planta não morre. Vocês podam tudo e na primavera ela volta a ficar lindíssima. Estão a ver? Ela cresceu imenso para ali, mas agora no inverno acontece mesmo isso. Olhem para isto. Esta enquevéria está super gigante. Pronto, sei que não estávamos de castigo agora ao domingo de tarde. Resolvi vir, então, passear aqui um pouquinho com vocês. O Marco está triste porque não pode ir à namorada. O meu namorado está lá dentro, na cozinha, está a tirar contas. Aproveitar de tirar as contas da empresa. O Marco é que não quer que eu filme, porque vocês já viram de ver a cara que ele está vazia. Estava assim com quem diz, que piada. Olhem as minhas rosinhas. Tenho uma seguidora que me está sempre a perguntar o que é que eu faço às minhas rosas. Olhem, não faço nada. É mesmo chegar aqui ao botão cortar. E sulfato podem sulfatar para prevenção, se não tiver nenhuma praga. Podem sulfatar com calda bordalesa, que vai muito bem. Eu aqui neste canteiro estou a saltar de lado para lado, não estou a pôr a eito. Estou a olhar e a mostrar-vos, a ver com os meus olhos, a apreciá-las, que já há uma semana que não apreciava. E então estou-vos a mostrar também. Olhem estes limões. Estão espetaculares. Com umas cores lindíssimas. Esta eu fórmula, já vos disse num vídeo, eu estou apaixonada por ela. Ela está, tomam umas formas, umas formas espetaculares. E aquele encostado a este tronco, ficou aqui, ficou mesmo linda. Sabem o que é que o Marcos está a fazer? Tinha ali muita casca, muita casca da oliveira e ele estava a limpar. Olhem aqui estes, estes rosinhas. Estão lindíssimas. Sempre alguma coisa para a gente limpar. Esta eu fórmula aqui também está espetacular. Marco, Marco. Olhem o meu. Eu estou a dizer, olhem, e também me bateu agora os olhos nele. O meu sédão, ouve-se, deu uma castidela bem boa. Acho que foi com a chuva. Olhem as folhas, estão bem gorduchas. Está lindíssimo. Agora vou-vos mostrar, quem acompanha os vídeos também já viu. Se não saltar os vídeos, quem segue com gosto e vê até ao fim. Olhem. O meu aónio da madeira. Tem outro nome, eu deixo aí na tela. Olhem o quanto já cresceram os filhotes. Vou replantá-los. Estamos na maré de replantar, de mexer-nos a ónios, que é agora no inverno. Marco, diz-se que estás aí a rezar. Olhem, esta agave também cresceu muito. Estou sempre a espreitar. Estou sempre a espreitar a ver se dá filhotes. Está muito grande, rito, rito. Hoje é assim, não lhe ganhei este vídeo, que hoje, olha, isto é tudo fora de normal. O Marco não pode estar aqui à minha beira. Depois diz que não quer aparecer. Ainda bem para aqui desafiar. Olhem. Está mesmo a precisar de fazer esta manutenção, senão vai prejudicar as outras plantas. Estas gigantes estão lindas. Olhem, está sempre a dar astos florais. Aquela onio colá, eu vou de capital, porque ali ele está a apanhar muita sombra. Está a prejudicá-lo. Olhem, estão a ver como ele está mesmo a precisar de manutenção. Nem que várias e assim, é bom fazer a manutenção no verão. Mas, como eu digo, se for um caso extremo, faça a qualquer altura do ano, que vai ser o caso de eu fazer agora aqui, porque realmente estão a precisar. Se eu não fizer antes, as plantas vão acabar por morrer ou sofrer. só por causa do excesso de umidade. Olha, esta peperónia. Olhem só. Se a gente não estava bem aqui sentada. Já tive quem reclamasse do som da água. Marque de castigo, vou deixar aparecer no vídeo, só porque estás a fazer barulho. Estás a parecer uma criança. Para. Estás a parecer uma criança de... Uma criança. E já não és nenhuma criança. O que eu estava a dizer. Ouvem. E então... O que eu estava a dizer. Olhem, já tive quem reclamasse do barulho da água. Do barulho da água, mas olhem, se não se estava bem aqui em silêncio, a escutar esta água e a apreciar as plantas. Escutem só, vamos ficar estes minutos em silêncio, só para vocês verem o quanto é agradável. Gente, vamos terminar o vídeo aqui. Estava o Marco a dizer que vou ter que fazer vários cortes neste vídeo, mas para castigo dele é o que ficou gravado. Não vai haver nenhum corte, há deste pouquinho de tempo comigo e mais uma vez eu agradeço a todas as pessoas que se preocuparam comigo e o carinho que eles tiveram comigo. E o Marco, um dia destes, vou pôr de castigo, eu a gravar e ela a fazer o vídeo sozinho. Se quem quiser ver isso, o vídeo que eu faço, dou-lhe esse castigo. Tchau, até ao próximo vídeo. Beijinho.